Suas Excelências, Chefes de Estados e de Governo, Sua Excelência, Presidente do Conselho de Direitos Humanos, Sua Excelência, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra e profundo sentido de missão que representa o Governo da República de Moçambique nesta celebração do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos para reafirmar o nosso compromisso pelo respeito, promoção e proteção dos direitos humanos. Assim, aproveitamos esta oportunidade para manifestar o nosso compromisso na promoção dos direitos humanos, emanados na Declaração e outros instrumentos internacionais nos próximos 25 anos. Para que a sua observância se torne universal e efetiva, o nosso país assumiu os seguintes compromissos. Abertura do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, cujo Memorando de Entendimento será assinado no primeiro trimestre de 2024. Ratificação dos Instrumentos Jurídicos Internacionais Pendentes, no primeiro semestre de 2024, nomeadamente, o Pacto Internacional para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados. A nível multilateral, assumimos os compromissos plasmados na resolução adotada na 28ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPOP, que cria a rede de pontos focais de direitos humanos dos Estados-membros, e a adoção do Plano de Ação sobre Negócio e Direitos Humanos, que será concluído no segundo semestre de 2024. A terminar, queremos enaltecer o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi concebida para a proteção de todo e qualquer direito relacionado, não só à existência humana, como à manutenção pacífica, saudável e equilibrada da comunidade internacional. E para que tal seja possível, Moçambique, na qualidade de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, defende, entre outros valores, a destacar que os povos devem levar em consideração a resolução do conflito por via pacífica para garantir a paz e a segurança internacional. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Abertura Abertura Abertura